Fala pessoal, no vídeo passado acabou que eu não mostrei o resultado, mas eu fiz o nivelamento dessa área aqui, ela estava bem desnivelada, tinha um monte de areia muito alto do lado de lá, mais ou menos da altura daqueles montes que vocês estão vendo lá, então eu movi, eu acredito que foi cerca de 15 metros cúbicos de areia de lá, espalhei por toda essa área aqui e possibilitando que essa lancha aqui possa sair de ré pra cá, pra ir pra água, né? E nesse vídeo agora nós vamos arrancar aqueles postes ali, tinham outros dois aqui que foram arrancados, aquele pé de goiaba que foi transplantado daqui pra lá, e essa torneira que ficava ali e também foi removida. Então agora falta remover aqueles postes ali, e eles pediram também que eu limpasse e nivelasse essa área aqui, que está totalmente desnivelada. Na câmera não dá pra ver muito, mas tem vários murunduns, e também um grandão lá. A ideia é deixar isso aqui o mais homogêneo possível. Lógico, removendo todo esse mato, e aqueles tocos que tem ali. Vamos começar o serviço, vamos continuar utilizando a E26 pra isso. Tchau! 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 Terminei o serviço lá atrás, e ali ajeitei aqui na frente, e aí pra finalizar tô enterrando um fio de energia aqui que tava exposto demais. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o serviço lá. E aqui nessa área aqui, eu enterrei um cabo que tava exposto. então tá mais ou menos aí uns 15, acho que 25 centímetros da superfície, só que aqui nessa parte aqui ele volta pra superfície de novo. A não ser que eu continue cavando aqui e embora pra lá. Só que eu não sei exatamente qual o trajeto dele aqui, então qual é o risco da gente romper ele em algum momento. O serviço aqui atrás ficou assim. e ali do outro lado, que eu acabei não mostrando no vídeo anterior, ficou dessa forma. Agora tudo no mesmo nível. e a minha lancha tá ali. A vaga futura dela vai ser aqui onde tá a máquina. e aí e aí e aí